Estou aqui com o professor Matheus Jucá, de matemática também. A gente sabe que matemática tem um peso enorme aí na prova do Enem, né? Então, para fechar com chave de ouro a nossa live de hoje, ele, professor Matheus Jucá. Muito boa noite, Carla. Boa noite, queridos internautas aí do Enem X. Estou muito feliz em estar aqui com vocês mais uma vez para a gente comentar essa nossa prova de matemática, né? As 45 questões de matemática aí. Bastante coisa interessante para a gente comentar que apareceu aí na prova de hoje. Então, professor, no geralzão, né? O que é que teve nessa prova? A professora Michelle fez o comentário dela. Agora eu quero ouvir você, né? Como é que foi a prova? O estudante que se preparou aí, né, durante todo esse ano e viu ali as questões, né, as temáticas que mais caem na prova. Esse estudante, ele conseguiu estudar bem na prova de hoje? A prova estava como esperado? Perfeito, Carla. Com certeza o estudante que se preparou, estudou os assuntos mais frequentes na hora da prova, ele não foi surpreendido com relação a essa temática dos assuntos. A prova estava realmente uma prova com a distribuição tradicionais de conteúdos que a gente costuma ver aí na prova do Enem, né? Mais metade da prova, mais ou menos, um pouco mais de metade. Com a matemática do ensino fundamental, a matemática básica aí, né? A base da matemática que a gente estuda apareceu aí na prova. Então, muitas questões envolvendo aritmética básica, envolvendo porcentagem. Aí a gente destaca estatística, né? A estatística foi talvez a grande estrela da prova aí, já voltando para a parte do ensino médio, um assunto que sempre aparece bastante na prova do Enem, mas teve uma intensidade até maior nessa prova. Muitas questões de análise, interpretação de gráficos em tabelas, mais de uma questão envolvendo cálculo de média, uma questão envolvendo mediana. Então, a estatística também teve um peso muito grande. A parte de geometria, né? Geometria plana, geometria espacial, sempre com questões aí interessantes para a gente trabalhar, a parte de vistas em perspectivas aí na espacial, que aparece bastante. Então, a prova é bem dentro da realidade. Um assunto ou outro que não está entre os mais frequentes, mas a gente não pode dizer que é uma grande surpresa, como, por exemplo, uma questão envolvendo matrizes. Dois anos atrás, talvez tenha sido a grande surpresa da prova a questão envolvendo matrizes, mas esse ano já não dá mais para dizer que é uma surpresa, porque já é a terceira ou a quarta vez que aparece nos últimos anos uma questão desse mesmo estilo, né? Então, já era de se esperar também que voltasse a aparecer. Então, bem dentro aí da distribuição de conteúdos que a gente está bem acostumado a ver. Pois bem, pois vamos resolver a questão, né? A professora Michelle resolveu ali algumas. Agora a gente vai para outras questões com o professor Matheus Jucá. Pode ir lá para a nossa lousa, professor, por favor. Perfeito, Carla. Obrigado pela introdução e vamos lá. Vamos resolver a questão aqui com vocês. Vamos lá, pessoal. E aí, gente? Manda os comentários de vocês. Agora que a gente está na nossa reta final, digam aí se vocês curtiram a live. Eu tenho certeza que sim, né? Esse time de professores maravilhosos aqui com a gente. Com certeza foi muito interessante e muito enriquecedor para você que está nos assistindo, né? Baixa o nosso QR Code que está aqui na tela com o nosso gabarito extraoficial, tá? Para você ficar aí ciente, né? Ter uma ideia, mais ou menos. Quem gosta, né? De já ter pistas de como é que se saiu na prova. Tem gente que não gosta tanto, né? Quer esperar para sair o SISU e ver ali a nota. Mas se você que gosta, baixa aí o nosso gabarito extraoficial para você saber quais foram as questões que você acertou, né? A gente sempre quando vai fazer... Eu lembro que no meu tempo quando eu ia fazer tinha algumas que eu tinha certeza absoluta que tinha acertado e outras nem tanto, né? Então é muito bom para a gente tirar essa dúvida, né? Pega a cabeça mais tranquila. Então agora a gente vai lá para o professor Matheus Jucá que vai resolver mais questões de matemática que vem junto com a gente. Com você, professor. E aí, galerinha? Vem de volta, hein? E aqui, quem sabe, quem sabe, sabe. A gente vai agora fazer uma coisa que eu sempre faço aqui com o professor Matheus Jucá. Um pouco, coitada, desesperada aqui já. Eu sempre solto uma multiplicação aleatória e ele vai ter que responder na lata sem calculador, cara. Vamos ver agora. O negócio é sério. Professor, 25 vezes 12. 25 vezes 12. Ela gostaria de complicar a minha vida. Claro, eu disse para você que eu ia botar uma... Ela pegava as tabuadas e agora ela está nessa moda de pegar as coisas mais diferentes. Mas 25 vezes 12 dá 300. Gente! O professor Matheus Jucá, ele fica dizendo não, não vai fazer isso. É porque eu faço a minha certa. É impressionante. E aí a primeira pergunta que eu tenho para fazer, professor, a gente depois vai fazer outra mais importante, no caso. Mas essa é importante também. É aquele lance do logaritmo, que é assim, a minha tristeza. Pronto. Dessa vez não teve. Graças a Deus, aluno do Enem Atchum! Comemora agora! Agora! Venceu! A gente venceu, galera! Eu sabia! Depois de três anos seguidos, aparecendo o logaritmo na prova do Enem, esse ano sumiu. Foi eu que pedi. Olha aí. Bota o moral lá. Chegou lá no NEP, chegando... O negócio de logaritmo não dá certo, não. Foi deu na minha vida. Ela pegou na minha mão e disse, não vai ter logaritmo. Foi intervenção de vinho. Exatamente. Entendi. Você recebeu essa mensagem. Com certeza. Entendi. Sensacional. Mas agora, uma ação séria, né? Porque no caso, não teve logaritmo, é sério, mas não é, né? Professor, e essa questão? Que história foi essa, professor? Explica pra gente o que aconteceu. É uma questão de combinatória, não foi? Que tá dando uma confusão aí, de nada. Vi que a Michelle já conversou um pouquinho com vocês sobre ela. Realmente, é uma questão que tá problemática. Ela é uma questão que... É uma questão, se você analisar o enunciado dela, é uma questão, ok, bem a cara do Enem, tudo bem, tudo tranquilo. Só que na hora que você vai resolver, você encontra uma resposta, aí você vai procurando as alternativas e não tá. Como é que pode? Não tem como. Aí é complicado, porque cria uma certa insegurança, né? Como a Michelle falou, o aluno que sabe fazer aquela questão, ele fica confiante. Eu sei fazer isso. Eu fiz do jeito que eu fiz certo. Por que que não tem alternativa? Infelizmente, a questão está realmente problemática. Não tem alternativa correta, todas as alternativas lá são incorretas, não tem como a gente dizer, apontar uma alternativa que responda. É a questão 138 da Prova Azul, de combinatória, que falava lá dos times, da Copa do Brasil e tudo mais. E aí a gente tem que esperar para ver o que o Inep vai fazer com relação a isso, né? Ano passado a gente também tinha uma questão problemática na prova de matemática, não é uma questão de probabilidade, que acabou sendo anulada, porque não tinha alternativa correta, era o mesmo esquema. Dava para resolver a questão, você só não encontrava alternativa para marcar. Então, ano passado, o Enem acabou anulando a questão, mas em 2017, eu me recordo que também tinha uma questão com problema, que eles acabaram anulando. Então, a gente não consegue dar certeza mais o que é que vai acontecer de fato. A gente torce que acabe sendo anulado, porque ainda não é o ideal, mas seria o mais justo dado esse momento. Com certeza, com certeza. Dada a situação dessa questão. Mas agora é aguardar e esperar o pronunciamento oficial das autoridades responsáveis. Show de bola, galera. Então, fiquem tranquilos, vamos esperar para ver cenas dos próximos capítulos, o que é que vai acontecer com essa questão. Mas tem várias outras que estavam tudo certo, né? Tem, tem. As outras 44, estavam tudo ok, dava para resolver bonitinho. O aluno da NIE Action desenrolou sem grandes dificuldades. Com certeza. Então, vamos de primeira questão? Vamos, vamos. Vamos. Questão... Qual é a sua prova, professor? 136 aqui na minha prova, que é azul. Show de bola. Na amarela, ela é a 179. Na cinza, 156. E na rosa, 149. É com você, professor. Pronto. Então, vamos lá. Vamos chegar aqui na nossa resolução. Questão bem interessante. Aí, era logo a primeira na prova azul, né? Questão 136 da prova azul. Nas outras provas, eu estava aí no decorrer do caderno. E aí, o que é que ela dizia, né? Ela dizia que um segmento de reta está dividido em duas partes na proporção áurea, quando o todo está para uma das partes, na mesma razão em que essa parte está para a outra. Essa constante de proporcionalidade é comumente representada pela letra grega Φ, e seu valor é dado pela solução positiva da equação Φ² igual a Φ mais 1. Assim como a potência Φ², as potências superiores de Φ podem ser expressas na forma A vezes Φ mais B, em que A e B são inteiros positivos, como apresentado no quadro. Ele dá algumas primeiras potências aí de exemplo para a gente. Φ², Φ³, Φ⁴, até o Φ⁷, que é justamente a pergunta dele. A potência Φ elevado a 7, escrita na forma A vezes Φ mais B, em que A e B são inteiros positivos, é... Então, a gente tinha que escrever é justamente aqui o Φ elevado a 7. E aí a ideia é justamente perceber que isso aqui é Φ elevado a 6 vezes Φ elevado a 1, né? Já que produto de potências de mesma base, você repete a base e suma esses expoentes. E aí o Φ elevado a 6, você vai procurar na tabela. E ao procurar na tabela, você vai ver que o Φ elevado a 6 é 8 vezes o Φ mais 5. Então, a gente podia escrever muito bem que esse Φ elevado a 7, Φ elevado a 7, é 8 vezes Φ mais 5, tudo isso vezes Φ. Aí a gente vai ter, portanto, que o Φ elevado a 7 vai ficar 8 Φ vezes Φ, fica 8 Φ² mais 5 vezes Φ, 5 Φ. E aí o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que olhar mais uma vez na tabela, porque a gente quer só termos do primeiro grau, né? Ou constantes, A vezes Φ mais B, e trocar agora esse Φ². Esse Φ² eu vou trocar de acordo com a tabela por Φ mais 1, né? Conforme foi fornecido no enunciado. Fazendo essa troca, a gente vai chegar aqui que o Φ elevado a 7 é justamente 8 vezes Φ², que vai ser Φ mais 1, mais 5 vezes Φ. E aí a gente tem, portanto, que esse Φ elevado a 7 vai ficar o quê? 8 vezes Φ, 8 Φ, mais 8 vezes 1, que dá 8, mais aqui o nosso 5 Φ. E aí é só somar 8 Φ com 5 Φ, 13 Φ, 8 Φ mais 5 Φ, dá 13 vezes o Φ, mais 8. E aí agora era só procurar a alternativa que tinha isso. 13 Φ mais 8 é o que estava na alternativa E. Então letra E, resposta correta dessa nossa questão, bem interessante aí, envolvendo aí a aritmética básica, a aritmética do ensino fundamental inicial. Beleza, pessoal? Beleza demais, pessoal. Vim só aqui dar um recadinho em homenagem à sua questão que você acabou de fazer. Ei, meu filho, vá se inscrever no nosso Twitter, arroba a Nenha Action. Parece que não quer ganhar prêmios. O que que tá faltando é? Prêmio de graça, pessoal. É só chegar lá e fazer essas instruções. Exatamente. Pronto, vamos ganhar esse prêmio. Criar um Twitter. Vamos participar, meu filho. Vamos lá, quem não tem Twitter ainda, cria. Exatamente. É muito rápido. Se não a gente cria. É tão rápido. Exato. E já começa logo seguindo a Nenha Action. Vai começar logo com a sua primeira seguida numa página que nem a Nenha Action. Exatamente. É uma página boa, de conteúdo sensacional. Então, vá lá participar do nosso sorteio no arroba a Nenha Action, lá no Twitter. É só você escrever qualquer coisa, galera. Importante, botar a hashtag correcão do EA e marcar o Nenha Action. Pronto. Simples, você pode comentar. Meu Deus, o professor Matheus Jucá resolve as questões lindamente. Você pode fazer. Você pode fazer esse comentário, não pode não? Com certeza. É um comentário extremamente correto. Dizer pra gente onde é que você é. Exatamente. Onde é que você tá assistindo a Nenha Action. Vocês sempre gostam. Manda um abraço pro Brasil todo. Pois diga lá, se tu tá assistindo da cidade tal, vamos lá, mandar um abraço pra sua cidade. Pode mandar um beijo pra gente, mandar um beijo pra produção, que tá se passando super, pra fazer isso tudo acontecer. Pode mandar um beijo pra todo mundo, galera. Então, vá lá, participe do nosso sorteio, tá bom? E, professor, vamos mais um? Vamos, vamos que vamos. Agora vai ser a... 147 da prova azul. 147. Na prova amarela, ela é a 168. Na prova cinza, ela é a 137. E na prova rosa, ela é a 151, galera. Fica ligado. Perfeito. Então, vamos que vamos aqui. questão 147 da prova azul. Uma das questões que a gente comentou, né? Apareceu bastante interpretação de gráfico e tabela. Uma questão que envolvia justamente isso, na interpretação de gráfico e de tabela, né? Vejamos aqui o que diz, então, essa questão 147. A cifra de César é um exemplo de um método de codificação de mensagens usado por Júlio César para se comunicar com seus generais. No método, cada letra era trocada por uma letra que aparecia no alfabeto, um número fixo de casas adiante ou atrás, de forma cíclica. A seguir, temos um exemplo em que cada letra é substituída pela que vem três posições à frente. Aí temos a tabela, né? Com a letra original e a codificada. Para quebrar um código como esse, a análise de frequências das letras de um texto é uma ferramenta importante. Uma análise do texto romance, do texto do romance O Guarani de José de Alencar, que é composto por 491.631 letras, gerou o seguinte gráfico de frequências. Aí nós temos o gráfico. Após codificar esse texto com o exemplo fornecido, com a regra do exemplo fornecido, fez-se uma nova análise de frequências do texto codificado. As quatro letras mais frequentes, em ordem decrescente de frequência, do texto codificado são... Então vamos lá, quais são as quatro letras mais frequentes na ordem aí em que elas aparecem, né? Primeiro, qual é a primeira mais frequente? A primeira, a com maior frequência, é justamente a letra A. Você observa isso ao analisar o seu gráfico de barras e ver qual é a barra mais elevada. Quanto mais elevada for essa barra, maior é a frequência. A segunda barra mais elevada é a barra da letra E. Então a letra E vai ser a segunda letra mais frequente. Em seguida vem a letra O e por fim a letra S. Então a terceira letra mais frequente, a letra O e a quarta, a letra S. Em ordem decrescente, né? Aqui tem maior frequência até a menor frequência aí das quatro primeiras. Só que aí esse texto vai passar pela codificação, né? E aí essas letras vão ser trocadas por letras correspondentes. O codificado da letra A fica a letra D. O codificado da letra E fica a letra H, conforme a gente pode ver na tabela. O codificado da letra O vira a letra R. E por fim o codificado da letra S vira a letra V. Então a gente tem que procurar a alternativa que tem essas letras escritas nesta ordem. D, H, R, V. D, H, R e V você encontra justamente na alternativa C. Então a letra C responde corretamente aí essa nossa questão. Muito interessante de análise e interpretação de gráfico e tabela, né? O gráfico de parra e uma tabela aí de simples entrada. Beleza, pessoal? Algum recado? André, já vamos para a próxima. Já vamos para a próxima. Já vamos emendando aqui. Vamos logo fazer um bocado. Vamos que vamos. Pessoal, agora a gente vai para a questão de número 149. Questão 149 do caderno azul. Qual é a referência dela nos outros cadernos, André? Na prova amarela, ela é a 165. Na prova cinza, a 174. E na prova rosa, 153. Perfeito, perfeito, perfeito. Então vai todo mundo aí se localizando na nossa questão. Vamos pegar aqui e ver o que é que diz essa questão. Mais uma envolvendo aí justamente gráfico, pessoal. Agora um gráfico de linha. Como a gente comentou, né? Tinha gráfico pra caramba nessa prova do Enem. Tinha gráfico de tudo que era típico que você imaginava. Várias questões com gráfico de barra. Questão com gráfico de linha. Dados agrupados em classe apareceu em uma questão. Estatística tinha uma relevância muito alta nessa prova, né? Então tinha muitos tipos de gráficos diferentes. Vejamos aí então a questão de número 149. O que é que ela diz pra gente? A receita R de uma empresa, ao final de um mês, é o dinheiro captado com a venda de mercadorias ou com a prestação de serviços nesse mês. E a despesa D é o todo do dinheiro. É todo o dinheiro utilizado para pagamento de salários, contas de água, luz, impostos, entre outros. O lucro mensal obtido ao final do mês é a diferença entre a receita e a despesa registradas no mês. O gráfico apresenta as receitas e despesas em milhão de real de uma empresa ao final dos cinco primeiros meses de um dado ano. E aí nós temos cinco primeiros meses, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E aí nós temos o gráfico em linha cheia, que indica a receita, e o gráfico em linha pontilhada, que indica a despesa em cada mês. A previsão para os próximos meses é que o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio, pessoal. Nessas condições, o lucro mensal para os próximos meses deve ser maior ou igual ao do mês de. Então vamos lá, qual foi o mês que teve o maior lucro obtido, né? Vamos analisar aqui todos os meses fornecidos, então. O mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março, o mês de abril e por fim o mês de maio, o mês de abril e por fim aí o mês de maio. E aí como é que a gente calcula este nosso lucro? O lucro é dado pela diferença entre receita e despesa, né? Aí você vai olhar qual foi a receita no gráfico em linha cheia. A receita em janeiro foi 10. Já a despesa no gráfico em linha pontilhada foi 5. A diferença 10 menos 5 dá uma receita, um lucro, quer dizer, né? Receita menos despesa, um lucro de 5 milhões de reais, já que a gente está falando em milhão de reais, tudo bem? Vamos agora para fevereiro. Em fevereiro, a gente já consegue observar uma receita de 20. Subtraindo aí a despesa que foi 10, a gente encontra 10 milhões de reais como sendo o valor do lucro em fevereiro. Em março, a gente teve uma receita de 15. Subtraindo aqui a despesa que foi 10, a gente encontra um lucro de 5 em março. Já em abril, nós tivemos uma receita de 20, subtraindo a despesa que foi 15, vai dar um lucro também de 5. E por fim, em maio, a receita foi 28, que você vai subtrair da despesa que foi 25, e vai ficar 3, como sendo o valor do lucro. Ele disse que o lucro tem que ser maior do que o maior dos valores encontrados. Então, ele tem que ser maior do que 10, que é o maior dos valores encontrados. 10 foi no mês de fevereiro, fevereiro. Então, tem que ser maior do que fevereiro. A alternativa, letra B, é que responde aí essa nossa questão. 149 aí da prova azul. Beleza, pessoal? Fica de olho, porque a questãozinha é bem interessante, interpretação de gráfico, de tabela. Apareceu muito aí nessa prova. E aí, tá de olho. Mais recadinhos especiais pra gente. Diga lá, André, o que você manda? Fica de olho, hein? Fica de olho. Pronto, fica de olho aqui na gente. Só pra lembrar uma coisa, não tô entendendo, a galera. Bia, Bia tá aqui, da produção também. Bia, a galera não tá querendo sorteio? Não tá querendo ganhar prêmios? O menino lá ganhou um monte de coisa. Você também pode ganhar um monte de coisa. E pra isso, tem que fazer o quê? Entrar no Twitter, usar a hashtag. O combo, você usa a hashtag. Marca o Enem Action, claro. Segue o Enem Action. E você ainda tem vários outros conteúdos maravilhosos que o Twitter só o Twitter proporciona. Sem dúvida alguma. E logo, seguindo a página do Enem Action, aí que você vai ter só o conteúdo relevante, conteúdo importante pra você. Exatamente. E a gente tá preparando um monte de conteúdo legal pra esse pós, né? Com certeza, professor. Então fica de olho lá, que vai ter muita coisa boa pra você. O Enem Action vai lhe acompanhar agora por mais tempo do que você imagina. E não seria muito mais legal, professor, se ele estivesse lá pegando... Logo depois a gente vai ter esses conteúdos, né? Ele com a caneta que ele ganhou no sorteio, não seria legal? Não ia ser sensacional. No caderno que ele ganhou no sorteio. Olha aí. Anotando aí as dicas de orientação vocacional que tem lá no Enem Action. Exatamente. Com a caneta. Com a caneta. Olha aí. Perfeito, sensacional. Gente, simples. Não perca tempo não, galera. Não perca tempo. É só usar a nossa hashtag, Correcão do EA, e participar desse sorteio. Inclusive, também uma coisa muito legal, professor, é que eles podem mandar fotinhos pra gente. Olha aí. Olha que legal. Manda as fotos aparecer aqui na live da Enem Action. Exatamente. Olha que sensacional. Manda sua foto lá pro Arroba Enem Action no Instagram, que a gente vai compartilhar você. A gente quer ver sua carinha, que só tem gente linda assistindo. Quero ver você. Coisa fofa. Manda uma foto pra gente. Hashtag Correcão do EA. Exatamente. E a gente tá esperando aqui receber. Eu tô com você e eu quero ver você, tá bom? E agora, vamos de mais? Vamos, vamos, vamos pra mais. Vamos pra mais. O que mais é que eu resolviro aqueles aqui? Deixa eu ver aqui. Qual é a nossa próxima questão? Vamos de próxima. A nossa próxima questão é a questão número 167. 177 da prova azul. 177 da prova azul, que é a 137 da prova amarela, que é a 151 da prova cinza, que é a 145 da prova rosa. É com você, professor. Então vamos lá. Questão número 177 da prova azul. Uma questãozinha aí que deu o que falar, todo mundo comentando sobre ela, porque falou de sistema binário de numeração, um assunto muito, muito, muito importante da matemática. tem várias aplicações, aplicações na computação, em vários ramos aí dos dispositivos eletrônicos, de um modo geral, e que ainda não tinha aparecido no Enem, né? Então o Enem não podia deixar de prestigiar esse assunto tão relevante, e colocou aí uma questãozinha com a temática de sistema binário. Uma bela questão pra gente resolver aqui, ó. Vamos lá. Uma das bases mais utilizadas pra representar o número é a base decimal, que a gente usa no nosso dia a dia. Entretanto, os computadores trabalham com números na base binária. Nessa base, qualquer número natural é representado usando apenas os algarismos 0 e 1. Por exemplo, as representações dos números 9 e 12. Na base binária são 1.001 e 1.001, respectivamente. Então a sequência 1.001 representa o 9, e a sequência 1.001 representa o 12 nessa base binária. A operação de adição na base binária segue um algoritmo similar ao utilizado na base da Sinamal, como detalhado no quadro. Então se você somar 0 com 0, você vai encontrar 0. Se o A for 0 e B for 0, A mais B é 0. Se você somar 0 com 1, você encontra 1. Se você somar 1 com 0, você encontra 1. E aí vem aqui a diferença. Se você somar 1 com 1, você vai encontrar 1.00, que é a representação do 2 na base binária, tá bom, pessoal? Então se você somar 1 com 1, você encontra 1.00. Por exemplo, na base binária, a soma do número 1.00 e 1.00 é 1.00, como apresentado. 1.00 mais 1.00 fica 1.00, por quê? Soma as unidades. 0 mais 0 dá 0. 1 mais 1 vai ficar 1.00, de acordo com a tabela que ele deu. Então por isso que ficou 1.00. Considerando as informações do texto, o resultado da adição 9 mais 12 será representado na base binária por... Então você tem que somar 9 com 12. O que é o 9 na base binária? A questão deu lá no texto, o 9 na base binária é 1.001. Você tem que somar ele com 12. O que é o 12 na base binária? O 12 na base binária é 1.00. Aí você vai somar estes dois números. Quando você somar estes dois números, você encontra o quê? É só usar a tabelinha como referência. Você vai somar 1 com 0. 1 com 0 vai ficar 1, de acordo com a tabela. Depois você vai somar 0 com 0. 0 com 0, de acordo com a tabela, fica 0. Depois você soma 0 com 1, que vai ficar 1. E por fim, 1 com 1, 1 mais 1, de acordo com a tabela, fica 1, 0. 1, 0, 1, 0, 1 é a representação do resultado dessa soma na base binária. 1, 0, 1, 0, 1 estava na alternativa D. Então era uma questãozinha que, para você desenrolar, você seguia os passos de acordo com o que foi fornecido na tabela. Sabe o que é interessante? 9 mais 12 dá 21, né? Essa daqui é a representação do 21 na base binária, no base 2, no sistema de base 2. Usando só 0 e 1 para representar, a representação do 21 é essa daqui. 1, 0, 1, 0, 1. Beleza, pessoal? Questãozinha super interessante aí, com a temática super relevante para a gente, de base binária. Galerinha, com isso daqui a gente conclui a nossa participação aqui com as resoluções das questões. Foi uma honra estar com vocês aqui, comentando essas questões do Enem, neste ano aí de 2021. Desejo a todos muito sucesso ao longo aí da caminhada, né? Se você não vai mais fazer nenhum vestibular, o Enem foi a última prova que você vai fazer esse ano. Descanse, relaxe, fique tranquilo. Não vai ficar com muita paranoia, com muita coisa pelas questões que você errou, quantas questões você acertou. Não fica tentando adivinhar a sua nota, porque tem a TRI. A TRI vai fazer a sua nota ficar algo provavelmente diferente daquilo que você está querendo prever. Então, nesse primeiro momento, relaxa. O que dependia de você, você já fez. Você já deu o seu melhor, você já entregou o seu cartão resposta. E agora é esperar que você vai ter aí o seu sucesso quando vier os próximos resultados, beleza? Se você ainda vai fazer outro vestibular, tira agora um ou dois dias para descansar, para repousar, e depois segue firme nos estudos. Esses conteúdos que a gente está falando aqui, com certeza, podem ajudar também em outras provas que você pode vir a fazer até o final do ano, beleza? Beleza?